Olha pra ela assim ó, putaria, sacanagem, da melhor forma que as cachorras gostam Daquele pick, caralho, fala bem baixinho no ouvido dela que como DJ Talibã, zero da Tiradentes, hein O GW, gente bota, nunca fofo sem parar Nunca fofo sem parar Nunca fofo sem parar Eu vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar pra você gabar Vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar pra você gabar Vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar Vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar pra você gabar Vou arrebentar, vou arrebentar pra você gabar Sem sentimento, vou colocando, tá coim, todas que estão por vir Tá coim, tá coim, tá coim, tá coim, todas que estão por vir Sem sentimento, vou colocando, vou colocando Tá coim, tá coim, tá coim, tá coim, tá coim, todas que estão por vir Tá coim, todas que estão por vir Tá coim, todas que estão por vir Eu vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar pra você acabar Vou colocando, tá coentoras que estão por vir Tá coentoras que estão por vir Sem sentimento, vou colocando Vou colocando Tá coentoras que estão por vir Tá coentoras que estão por vir Tá coentoras que estão por vir Putaria e sacanagem da melhor forma que as cachorras gostam De talibã, 0-1 da Tiradentes, hein? É a nova geração da putaria, a recocorrência 0-1 da Tiradentes 0-1 da Tiradentes 0-1 da Tiradentes 0-1 da Tiradentes O que é isso?